Galera, beleza? Fazendo um conserto aqui, um reparo no vídeo que eu fiz há pouco aí do Kickdown Na verdade aí, eu fiz uma confusão total E graças ao Rafael aí, amigo nosso aí E conhecedor do assunto aí, corrigiu a tempo aí E vamos refazer o vídeo aí, explicando de forma correta Mas tá me referindo ali Me referindo a 5 mil giros, é 500 giros, viu? 500 giros por minuto Aqui é 1.000 giros, 1.500 giros, 2.000 giros, 2.500 giros por minuto motor Então não tem nada de 5 mil, 10 mil Eu fui explicar ali e fiz uma confusão do caramba E como disse, eu tava falando com o Rafael agora há pouco aí E é aquela coisa, a gente sabe como que funciona Mas quando vai explicar, rapaz, faz uma confusão danada Você tá pensando numa coisa e de repente pensa noutra e acaba fazendo uma confusão Mas ainda bem que a gente tá divulgando aí E tem gente que ajuda a gente aí O Kickdown, na verdade, que fica aquele... O sensor que fica embaixo do pedal Como o Rafael falou Você acelera ele até o máximo no pedal E depois você tem mais dos dois centímetros Que dá mais um torquezinho ali Ele vai aumentar a potência do veículo, certo? Ou seja, ele vai tipo reduzir uma marcha A menos pra te dar uma força maior Eu não consigo explicar da forma técnica que o Rafael me explicou Mas resumindo Se você tiver aí numa subida aí E o caminhão tiver com uma potência fraca ali E tiver meio apanhando ali Você dá uma pisada mais forte no acelerador Ele vai acionar o Kickdown Que é um sensor que tem abaixo do acelerador É isso, né, Rafael? E depois ele vai dar uma potência maior no veículo Então não tem nada a ver aí A relação entre potência e torque Torque é uma coisa, potência é outra, entendeu? E potência é o que se refere à força ali do motor Mais ou menos isso Então esse Kickdown que fica é um sensor abaixo do pedal Quando você acelera até o máximo Depois você tem mais uns dois centímetros Ele vai acionar um sensor que fica embaixo do Que fica junto ali, né? Embaixo do pedal do acelerador Então ele vai tipo reduzir uma marcha menor E vai dar uma força extra Como se fosse um power ali Um nitro ali Ele dá uma potência maior no veículo ali Então eu não vou falar mais aí Para não fazer mais confusão Mas é... Eu já perguntei para vários motoristas Pouca gente conhece isso aí, viu, Rafael? Então tem gente que não sabe desse sistema do Kickdown Então fica aí a dica para vocês E refazendo o vídeo aí Para explicar de uma forma mais correta Esse sensor que fica embaixo do acelerador Que chama-se Kickdown Ele te dá uma potência maior As faixas verdes permanecem como eu falei A direção econômica aqui Que trabalha na parte verde E o vermelho que é o máximo, né? Que é o extremo do motor Então você sempre procura trabalhar na faixa verde Que é a faixa econômica do motor Nada impede que você possa puxar o motor Até 1700, 1800, 1900 Numa subida, numa força maior Mas você não vai andar vazio aí Numa marcha baixa aí E andando a 1800, 1900 giros, né? Vai deixar ele trabalhando aí na faixa de 1100, 1200 Que é o suficiente Agradeço aí o Rafael aí Que deu um puxão de orelha aí E explicou de forma técnica Então estou refazendo o vídeo aí Valeu, Rafaelzão Obrigado aí, guri Agora ficou, acho que ficou mais ou menos, né, Rafael? Então, desculpa aí, piado Então ficou, ficou certo Vou refazer o vídeo aí E vou postar de volta aí Obrigado, Pia A gente, como eu falei, né? Você vai explicar Às vezes não consegue explicar correto Mas agora acho que Deu pra entender, né, Rafael? Então, o meu, o Rafael O meu caminhão é Você já viu ali, né? O Scania é 440 Ele é Opticruise automático Como você falou, né? Ele tem no Praticamente só nos veículos automáticos Se foi o que eu entendi Então esse kickdown Ele funciona dessa seguinte forma E pelo que eu vejo São poucas as pessoas que sabem disso Beleza? Então ele dá um Um power ali Uma força extra ali no motor Quando você está perdendo uma força Você está no último aceleração Tipo, você está numa subidinha ali Ele está meio que quase que morrendo ali Você dá aquela Carcada a mais ali Ele vai reduzir uma marcha Vai dar uma força maior Sem você precisar utilizar outros comandos Valeu, Rafaelzão Obrigadão, guri Obrigado, Rafaelzão